Pastor, após anos de pandemia, a Igreja Internacional da Graça de Deus volta, retorna aí com a Viva Juína e casa cheia. Exatamente, olha, foi uma bênção com a Viva Juína nesse dia 30 aqui na nossa igreja. As pessoas ouviram a voz de Deus, elas vieram, participaram e com certeza receberam uma boa palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia, então o coração da gente alegra, porque a palavra do Senhor nos ensina, vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E se esta pessoa veio, é porque o próprio Deus encaminhou ela para participar. Foi festa bonita, né, para Jesus, pessoas louvando, adorando, pessoas ali se entregando na presença do Senhor. Então, amigos, você que não pôde participar, não conseguiu, nós teremos também futuramente outros eventos, e desde já eu quero convidar você para vir participar conosco. Aqui na Igreja da Graça, nós temos os ministérios, tanto dos homens, das mulheres, jovens, nós trabalhamos com ministérios para ajudar as pessoas. Temos também o ministério com as crianças, então se você sente a necessidade de buscar, nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês e toda a sua família. Pastor, e muitas pessoas acompanham a Igreja da Graça através do Show da Fé. Tudo aquilo que acontece no Show da Fé, as bênçãos, também acontecem aqui na Igreja de Juína. Exatamente, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Quem realiza é o poder de Deus. Basta simplesmente a pessoa crer na palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou assim, Sem mim nada podereis fazer. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, assim como vocês vêem também no Show da Fé, através do missionário R. R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, aqui na nossa Igreja de Juína não é diferente. Nós temos cultos nas quarta-feira, sexta-feira, no sábado da juventude, no domingo. É o domingo que nós intitulamos o Domingo dos Filhos de Deus. De quarta a sexta, é oito da manhã, às quatro da tarde, às sete e meia da noite. No sábado, da juventude, às sete horas da noite. E no domingo, às sete e trinta da manhã, e também às dezenove horas. Então, desde já, eu deixo o convite a todos que estão nos acompanhando. É a Avenida do Jambos, 758, bem no centro da cidade de Juína. Está aberto para toda a população, para vir participar conosco. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você está preparado para adorar a Deus? Pergunta para o seu vizinho aí, para a sua irmã aí, ou seu irmão. Você está preparado para louvar a Deus? Você está preparado para dançar na presença de Deus? Vai falar para ele, porque nós temos que estar preparado para entregar o nosso melhor para Jesus. Amém? Glória a Deus! Então, vamos louvar um louvor animado para Jesus agora? Isso! Na palma da mão, bem forte para Jesus. Eu quero ver todos com alegria no rosto. Eu quero ver todos glorificando a Deus. Ao fogo! O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazer olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Para alisar sua fé Como está se desanima Todo após uma vitória A mistura de um desgaste E um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Com a quebra de aliança Que é a raiz da irratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão E avançar 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 Uma religião Preciso de mudanças De hábitos Mas me esforçando Não consigo te amar Mas na minha força Eu me canso E nada satisfaz Então largo tudo No silêncio No escuro E te contemplo Entendo Porque estou aqui Entendo Porque eu nasci Eu sei Que você É real Eu sei Que você É real Essa aqui é a bandeira Da nossa cidade E quando você estiver Orando Ora Pede para Deus Hoje mesmo Não sei se alguém Reparou Muitos acidentes Muitos acidentes Então vamos continuar Orando Para Deus Livrar a nossa família Livrar a nossa casa Livrar os nossos Proteger E pedir para Deus Também Prosperar cada dia mais A nossa cidade Em nome de Jesus Amém Estenda as mãos Para cá Por gentileza Senhor nosso Deus E querido e amado Pai Aqui diante Do teu altar Senhor Juntamente Com a igreja Meu Deus Os obreiros Estamos aqui Senhor Apresentando Essa bandeira E através Desta bandeira Senhor Nós apresentamos Também A cidade De Juína E toda A nossa região Eu apresento Meu Deus Também A cidade De Castanheira Apresento Juruena Cotriguaçu Aripuanã Coniza Conservã Meu Deus Guariba E outros Distritos Também Senhor Meu Deus Como Meu Deus Filadélfia Também Eu apresento Terra roxa Água da prata Também Aqueles Aqueles que Eu não citei Aqui Que estão Nas nossas Orações Agora Pai Que o Senhor Visita Cada Um dos Teus Filhos Meu Deus Que o Senhor Derrama Tua benção Em cada Rua Os bairros Da nossa Cidade Meu Deus Vai De encontro Nesta Hora A Tua Palavra Diz Que nós Temos Que orar Pela paz Da nossa Cidade Porque Enquanto Nós Oramos Senhor O Senhor Nos dará Paz Por isso Nós Clamamos A Ti Nesta Hora Pedindo Ao Senhor Abenção Meu Deus Que enriquece Não acrescentadores Abençoa Meu Deus Ah Meu Pai Cada um Senhor Todas as Áreas Abençoa Nossas Autoridades Abençoa Senhor Também As escolas Professores Abençoa Os médicos Os enfermeiros Abençoa Senhor Os empresários Dessa Cidade Os micro Empresários Os trabalhadores Autônomos Pai Que o Senhor Coloca Tuas mãos Prosperando Não deixa Faltar Senhor Na mesa Meu Pai Do povo Juinense Que o Senhor Possa colocar Tuas mãos Suprindo A necessidade E como Ministro Da Tua Palavra Senhor Eu Repreendo Todo Espírito Meu Pai Todo Espírito Destruidor Todo Espírito Migrador Cortador Devorador Eu Repreendo Meu Deus Todos Os Espíritos Ao Contrário Que Impede A Prosperidade De Vim Para Nossa Cidade Eu Repreendo Nesta Hora O Espírito Da Morte O Espírito Do Acidente Ah Meu Deus O Espírito Do Suicídio O Espírito Da Depressão Da O O O O O Seja Repreendido Toda Obra Do Mal Meu Deus Abençoa Desde O Grande Até O Menor Eu Oro Meu Deus Apresentando Meu Deus Também Senhor Sitiantes Chacareiros Eu Oro Apresentando Os Fazendeiros Oh Pai Amado Pai Querido Nós Colocamos Diante De Ti Agora Cada Um Dos Teus Filhos E Declaramos Senhor Que A Nossa Cidade É Do Senhor Jesus Essa Cidade Pertence A Ti Nós Entregamos Em Tuas Mãos Aonde Tem Uma Pessoa Meu Pai Que Ela Não Encontrou Meu Deus Com Senhor Que Ela Não Se Entregou Verdadeiramente Que Ela Possa Se Entregar Meu Deus E Assim Nós Te Agradecemos E Te Louvamos De Todo Nosso Coração Em O Nome De Jesus Deus